CPM da G Quê? Canta uma música tua da Apple Pô, peraí Caralho Pô, peraí Eu tinha 14 anos, sabe? Não, conta aí, mano Completa, inteira Beleza Eu e a minha namorar É muito vergonha, cara Eu não conheço Essa daí não dá, mano Mano, canta aquela lá que você cantou emo E vai plantando Ô, que horrível, né, mano? Vocês parecem os caras que faziam bullying comigo na escola Coloca na frente e fala Vai, vai, passa a vergonha Não, não Vai, vai, fala que eu tô o rei do semi Então, foi o semi, beleza Porque ainda é um cargo que eu importaria de ter Mas Ele nunca mais vai querer Ele nunca mais vai querer Ele é o semi, beleza